Olá, meu nome é Magali, sou líder de PG e agora eu vou ler com vocês Jeremias 16 ao 19. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não temas mulher, não terás filhos nem filhas nesse lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e filhas que nasceram nesse lugar, acerca das mulheres que os tiveram e os pais que geram nessa terra. Morreram, vitimados de enfermidades na cerca, serão perteados, nem sepultados, virão de desconto para a terra. A espada e da fome, os consumiram, os seus cadáveres virão postos das aves dos céus e dos animais da terra. Porque diz o Senhor dos exércitos, não entre na casa do luto, não faz lamentos nem ter condensa deles, porque nesse povo tirei a minha palavra. E diz o Senhor, benignidade e misericórdia nessa terra. Morrerão grandes e os pequenos, e não serão sepultados. Não se praterão nem se farão por causa, por eles incensos, nem por eles se arrependereis, rasparão as cabeças. Não se darão a quem estiver de luto, para consolar por causa dos mortos. lhe darão de beber do corpo, do consolação, pelo pai e pela mãe. Nem entre na casa do banquete, para se assentar com eles, e comer e beber. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cercar neste lugar. Cerca neste lugar, parentes vós e vossos dias. A voz do refúgio, regozijo a voz da alegria, o canto do noivo e da noiva. Quando anunciei o teu povo, a todos da palavra, ele te dirão, porque não ameaça o Senhor com todos esses grandes maus. Então, qual a nossa iniquidade, qual o nosso pecado, que cometemos contra o Senhor, nosso Deus. Então, diz, responderam, porque vós, seus pais, me deixaram. E diz o Senhor, foram após outros deuses, e serviram e adoraram, mas a mim deixaram as minhas leis. Não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais. Eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração, maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançai e voei fora dessa terra, para que a terra que não conheceste nem vossos pais, onde servireis os deuses de dia e de noite, porque não ouvisseis misericórdia para conosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais se virá. Então, será como viver no Senhor. E fez subir o filho de Israel do Egito. Diz então, certo como viver do Senhor, fez subir os filhos de Israel da terra, do norte e de todas as terras para onde ao te lançar. Pois eu farei voltar para a sua terra, que darei seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, quais os pescaram. Pois enviarei vós caçadores, e quais os caçadores de sobre todos os montes, de sobre todos os outros outeiros, até nas fendas das rochas, porque os seus olhos estão sobre os seus caminhos. Ninguém se esconderá, esconde diante de mim, nem se encobre sua iniquidade dos seus olhos. Primeiramente, pagarei o dobro da sua iniquidade e do seu pecado, porque profunda daram as minhas terras com os cadáveres dos seus ídolos. Tercais, encheréis a minha cabeça, a minha herança com as suas abominações. O Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio dos meus dias da angústia. Em ti virá as nações desde os fins da terra, e dirão, nossos pais herdaram sobre mentiram, e as coisas vão que não há proveitos. Acaso fará o homem para si Deus, que fato não são deuses? Portanto, eis que lhe farei conhecer, desta vez lhe farei conhecer a minha força e o meu poder. Saibará do seu nome, ó Senhor. O pecado de Judá está escrito no porteiro do ferro e com diamante, pontiagudos gravados na tábua do seu coração e nas portas dos seus altares. Seus filhos se lembrarão dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores profundas sobre as altas outeiros. Alto outeiros. O monte do campo e dos seus bens e de todos os teus tesouros darei por pressão para também os seus altos por causa do pecado e de todos os seus territórios. Assim, pois, mesmo, te preverá a tua herança, que te dei e falai, te dei e servir os seus inimigos da terra e não conhecer-lhes, porque o fogo se assente da minha ira arder terá para sempre. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, faz de carne mortal. O seu braço é a parte do seu coração do Senhor, porque será como abuso solitário no deserto e não verá outro vier o bem. Antes morrerás num lugar seco e deserto e a terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a ribeiros e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e os anos da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas que despertadamente correspondem com o que o conhecerá. O Senhor esquadrinha o coração, eu povo, eu, os pensamentos, isso para dar a cada um, a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como aprendiz que choca ovos que não põe. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não recamenta rentamente no meio dos seus dias. O Senhor Jesus disse ao seu fim, será incestável. O Senhor, o Senhor, o Senhor, a esperança de Israel, todos aqueles que deixaram serem enganados O nome dos que se apartem de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, o fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu Salvador. Eis que Ele me disse, onde está a palavra do Senhor? Quem se cumpra, cumpra. Mas eu me regozijei, meu pastor, guiando-me. Nem, tampouco deixei o dia aflito. Tu és o saber. O que saiu dos lábios está no seu conhecimento. Não me deixe motivo de terror. Meu refúgio és Tu, o dia do mal. Seja enganados os que me perseguem, e não seja os enganados. Os sobre eles, e não me assombres. Eu traz sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dupla destruição. Assim diz o Senhor, vai, põe a porta dos filhos do povo, pela qual entrará e sairá do rei de Judá, como também a todos a porta de Jerusalém. E dizes, ouvi a palavra do Senhor, vós reis de Judá, e todos que moraram em Jerusalém, que entraram por essas portas. Assim diz o Senhor, guarda, guarda-vos, amor, por vossas almas. Não carregueis cargas no dia do sábado, nem os introduz, sai pela porta de Jerusalém. Não tirei cargas dos vossos, vossa casa, no dia de sábado, nem faz obras algumas. Antes, sacrificais o dia do sábado, como ordenei ao vosso Pai. Mas não atenderás, não inclinarás os ouvidos. Antes endurecerei a serviço, para não me ouvires, para não receberes disciplina. Se deverão me ouvir, diz o Senhor, não introduzindo cargo pela porta nesse dia, no dia de sábado. E satisificando o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma. Então, pela porta dessa cidade, entrará reis e príncipes, que assentarão no trono de Davi, andando nos carros e montando nos cavalos. Seus príncipes dos homens de Judá morarão em Jerusalém, nessa cidade será para sempre habitada. Virão as cidades de Judá, de todos e dos contornos de Jerusalém, a terra de Benjamim e as planícias das montanhas e do sul. Trazeis holocausto, sacrifício, ofertas e manjares, incensos oferecidos, igualmente sacrifício e de ações para ações de graças da casa do Senhor. Mas, se não me ouvides e por não santificaste o dia de sábado, guardes algumas cargas, quando entrades pela porta de Jerusalém no dia de sábado. Então, acendei fogo nas portas, portas a qual consumiram os palácios de Jerusalém, não se apagarão. A palavra do Senhor veio a Jerusalém, dizendo, Dispõe e descei a casa do leiro, e lá ouvirá a minha palavra. Desci a casa do leiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, como o vaso que o leiro fazia de barro. Ele entregou nas mãos, tornou-se a fazer deles outros vasos, segundo o bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor, Não poderei eu fazer vós como fez o leiro a casa de Israel? Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do leiro, diz vós a minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falei acerca de uma nação e de um reino para arrancar destruição, derribar e destruir, Se a qual nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensasse fazer. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar, a plantar, e se fizerdes o que é o mal perante a mim, não de ouvir a minha voz. Então me arrependerei o bem que ouvir o dito lhe faria. Ora, pois falar agora dos homens de Judá e dos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, Eis que eu estou forjado o mal, e fomos um plano contra vós. Outro convertei-vos, pois agora cada um de seus maus procede e emendai vossos caminhos e vossas ações. Mas, eles dizem, não há esperança para andarmos consolantes aos nossos projetos. A cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, Perguntei agora entre os gentios sobre quem ouvir tal coisa, coisas sobrenaturais, honradas. Comentei a Virgem de Israel, Acaso, vem-se deixar o Líbano na rocha e erga o palácio. Eu falarão, ou falarão que a água que vem no longo frio e comentes. Contudo, todos os dos meus povos se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos e os firerão, tropecerão e andarão nas veredas. Não arrependas, porque para fazerem a sua terra um enquanto o projeto da perpétua a subir. Todos aqueles que passam para ela se espantaram e me amearam a cabeça como vento oriental e espalharei diante dos inimigos, mostra ali e cortas as cortas e não rosto no dia das suas calamidades. Então, disseram, vinde forjais projetos contra Jerusalém. Portanto, não há de faltar a lei sacerdotal, nem o conselho do sábio, nem a palavra profeta. Vinde, fizeram o holocausto com as línguas e não atendemos a nenhum das suas palavras. Ora, por mim, Senhor, ouve a voz do que contende comigo. Acaso pagar o mal com o bem? Pois assumiram uma cova para minha alma. Lembre-se de que eu compareci a tua presença para enterro, pelo seu bem-estar, para desviar deles a sua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome. O poder da espada seja a sua mulher. Roubadas dos filhos e fiquem viúva. Seu marido seja morto, depresta dos seus jovens feridos a espada. Ouvir, ouça e clame a sua casa, quando trouxer bandos sobre eles. De repente, portanto, abrir covas para prender-me e puder armadilhas dos seus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes tudo o seu conselho contra mim para manter. Não lhe perdoe a iniquidade, nem apagues o pecado do dia da tua face. Mas seja destruído. Diante de ti, haja contra eles no tempo da tua ira. Assim diz o Senhor, vai comprar um botijão de óleo para levar contigo alguns dois seões de povos de anciões, dois sacerdotes. Sai do vaso os filhos de Enon, que está na entrada da porta do leiro. E apregou ali a palavra que eu te dizia. E diz, ouvi a palavra do Senhor, os reis de Judá, os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que trarei mal sobre este lugar em que quer que ele ouvir, tirarei aos ouvidos. Portanto, me deixaram profundamente este lugar, queimando nesse incenso outros deuses que nunca conheceis. Pois eles chegam, esse lugar de sangue inocente, indicaram ao altar Baal para queimarem os seus filhos no fogo do holocausto. O Abaal, e nunca lhe ordenei, nem farei, nem me passou pela mente. Pois eis que vem dia, diz o Senhor, em que esse lugar não há, se chamaram Tofetes, nem fale o filho de Enó, mas o vale da matança, porque dispararam o conselho de Judá e Jerusalém desse lugar. E farei cair a espada diante dos seus inimigos, e pela mão dos procuram tirar-lhe a vida. E darei os seus cadáveres para o pastor das aves dos céus e os animais da terra. Porém, na cidade, por espato, objetos de assobios, para aqueles que passaram por ela, e assobiaram por causa de todas as suas pragas. Falou-ei, comer a carne de seus filhos e a carne das suas filhas. Cada um comerá a carne de seu próprio. No cerco, na angústia em que a plantaram os seus inimigos, e que buscaram, disseram, a vida. Então, queimarão o bujão à vista dos homens que foram contigo, e lhe dirão, assim diz o Senhor dos exércitos. Desde modo queimarei este povo da cidade, cada se quebraram o vaso do oleiro, e não podem mais refazê-lo, e enterrarão os tofeiros, porque não haverá outro lugar para os enterrar, assim farei, e este lugar, diz o Senhor, e os moradores farei desta cidade um tofeiro. Em caso, as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas para o lugar do tofeiro. Também todas as casas sobre cuja terraços queimarão incenso a todos os exércitos dos céus, que oferecer barções ou outros deuses, voltados por Jeremias, tofeiros, lugar para onde eu enviarei ao Senhor. Profei, profetiza, se pôs em pé o átrio da casa do Senhor, e diz ao povo, a todo povo, assim diz o Senhor dos exércitos de Israel, eis que trarei sobre esta casa, esta cidade, sobre toda a sua vila, todos os maus que produz, pronunciam outra contra ela, porque endurecerei a serviço para não ouvires a minha palavra. Neste momento, eu quero agradecer as pessoas que acompanharam a leitura, e vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, neste momento, nós estamos aqui para agradecer a Ti, Senhor, por mais uma lição, uma lida na Palavra de Deus. Muito obrigado por estarmos aqui juntos, aprendendo da Sua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém.